Abertura Abertura Obrigado, meu dinheiro. 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 É difícil, mas difícil é ver que o mundo dura pouco Mas mesmo o povo faz muita gente feliz O fruto do sol, a joelha é muito sol O fruto do aconhece, o beijinho é melhor Talvez se eu recarro, dá ótimo isso E nós já estamos jantando aqui de fora Preciso de tampouco pra sorrir Mesmo sempre de tarde, esmeralda e tal Eu não trago tanto amanhã, eu vou me lamentar Você, você! Aprete esse carro e a pizza da rua Que só desligou de manhã Mas me dá vontade, acende o bar E com aquele cheiro em teu telão E toque esse som, esse gol, o sacão Quem for trabalhar vai virar Se o dia derrair, entra no botão Não esqueça o que eu vou aguardar Só vem há muito tempo que isso aqui não é neguim Te lembra mais do pavete da sala Não é só de palavra a por você Não tinha que sozinha, não tinha que sozinha 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 Eu tenho um discurso do céu Fala de moleque Solta esse chebrete Pra ter um bebê Se recalou em dois mil brilhantes E hoje nós me pede Passou no ar da cor Mostrar pra esses cusão que favela do que valor E hoje só gravista É gelo de sopor Uma cebua gelada faz um bem nesse Agora que o moleque mora forte Fala de sorriso é mais feliz Parece Barulho, Santa Cruz do Sul! Barulho, Santa Cruz do Sul! Estrela de água Eu vou pra ouvir Mas vai eu voltar a visão de alto Alguém desce pra dia Pisa na rua Que só desce o último ali Mas tem da vontade E acende o ar O papel cheiro de orçamento E toma esse sonho Não esquece do meu placar É o seu auxílio aqui pra frente.